Música Foi lançado no espaço cultural aqui do STJ o livro Lei de Improbidade Administrativa, as principais alterações na lei 14.230 de 2021 e o impacto na jurisprudência do STJ. O objetivo principal do livro é apresentar as mudanças trazidas pela lei comparando com a regulamentação anterior e dando destaque aos impactos dela na jurisprudência da Corte. A escolha pela ênfase na análise dos precedentes do STJ se deve ao fato de ter sido o tribunal a quem a Constituição Federal atribuiu a uniformização da interpretação da lei federal no país. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e um dos autores do livro, ministro Og Fernandes, participou da abertura do evento. A nossa missão desde o primeiro momento em que tratamos desse assunto, era a ideia de ser útil. Ser útil. A vida do servidor público, e somos em essência isso, passa pela noção de prestar algum tipo de serviço à sociedade, seja estrito senso, seja a comunidade em que nós vivemos, mais aqui em torno desse belíssimo prédio, seja a sociedade jurídica, seja a população. Essa é a ideia básica desse trabalho. O também ministro do STJ, Mauro Camp Belmarques, é o autor do prefácio da obra. Vou carregar essa deferência a todos os membros da comissão de juristas que participaram desse trabalho, que tenho certeza contribuirá muito e qualificará ainda mais a atuação de controle da administração pública brasileira, levando-a sempre ao encontro dos anseios da sociedade. Demais ministros do Superior Tribunal de Justiça e o ministro do STF, Nunes Marques, compareceram ao lançamento. O livro vem para auxiliar não só os estudantes, mas a comunidade jurídica como um todo. O foco do nosso livro é as necessárias mudanças da jurisprudência do STJ. Eu acho que esse que é o grande ponto. A gente tinha mais ou menos umas 30 teses, que a gente analisou uma por uma e falou qual vai precisar ser alterada, qual não vai precisar ser alterada. Eu acho que essa vai ser a grande contribuição desse livro. O livro se divide em alterações processuais, que a nova lei de improbidade administrativa fez. Depois ele enfoca as alterações materiais. E aí a gente fez um recorte metodológico de dar ênfase aos impactos na jurisprudência do STJ. Além do comparativo, nós fizemos tabelas de fácil acesso, de comparação entre a antiga e a nova lei e inclusive com resumos de vá direto ao ponto. E que com palavras ou apenas uma frase você vai entender exatamente o que está escrito ali naquele artigo de lei. Música Música